O que é isso? Oi, Buzzer. Diz pra Rick que vai demorar um pouco porque tem uma horda se alimentando bem no caminho. Uma horda? Quer que eu vá com a Rick até aí pra ajudar? Não, não, não. Eu já aprendi do jeito difícil que é melhor encarar ele sozinho. Desse jeito a gente não atrai eles pra cima dos outros. Tá, tá bom, ok. Além disso, tipo, a Rick me disse que você é o chefe da segurança agora, né? É, então você não precisa, sei lá, ficar no acampamento, pulindo o distintivo, mandando no povo, essas paradas. É, caralho, esqueci de pedir o distintivo do Mike. Não tem trabalho, Mike. Não tem trabalho, Mike. Não tem trabalho, Mike. Não tem trabalho, Mike. Vamos lá. 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 Vamos lá.